2001 óptica, você vai encontrar qualidade e variedade e um super atendimento, né Nildo? Sem dúvida, venha pra comprovar. Olha só, a loja completa tem as melhores marcas do mercado. Rodenstock, George Armani, Calvin Klein, Senna, Sato, uma infinidade, a maior vitrine do AVC. Por exemplo, Armações, Benetton, Metal, bem procurada, super leve e bonita. O preço? 4 vezes de 16. Você abaixou tudo isso? Tudo. É mesmo? Qualquer modelo que você tá vendo é o mesmo preço. Aqui, óculos de sol, também você vai encontrar variedade, Sting ou Polis. Qualquer modelo aqui na mesa, qual que é o preço? Inacreditável, 5 vezes de 35. É só escolher, um mais bonito que o outro. Linha Oxer. Importado a preço de nacional, 4 vezes de 26. Qualquer modelo desse? Qualquer um desse. É só escolher. Gente, tem muito mais, tá? Falando em óculos, você fala assim, ah, eu quero um óculos bem delicado, que deixa o rosto bem leve, não fica aquela armação pesada. Olha só que modelo bem legal que você vai encontrar aqui na 2001, né? Olha, quase não aparece. É assim mesmo, no rosto também quase não aparece. Por quê? Lente antirreflexo, armação de fio de nylon, haste fina, bem que a gente sabe fazer. Perfeito. E a linha de lentes de contato Johnson & Johnson, você vai encontrar muita coisa. Inclusive, esse lançamento, One Day, uma lente assim pra uso ocasional. Precisou de uma lente? É esse modelo, né? Uso um dia, joga fora. Perfeito. Tem também pra uso mensal, que são 30 dias. Troca programada. Esta é a Vista View. Você vai encontrar tudo aqui na 2001 Odd, que tem uma promoção bem legal na Atu View. Levando uma caixa, qual o preço? Só 32 reais. Mas se você levar quatro caixas, o preço abaixa. Aí é 30. 30. 120 reais leva quatro. E leva também um sandal ou um shampoo de presente pra você. Vários endereços. Aqui, Shopping ABC, loja 114, o telefone. 444-5515. Golden Shopping, loja 51, o telefone. 458-5962. Shopping Santander, loja 31, o telefone. 449-1333. E lembrando, Ótica Vera? Também é 2001. Vem. 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 Vem.